Eu sou o comandante Rocha Lima, instrutor da Escola Naval, da matéria de navegação astronômica. Nós estamos na Escola Naval, na cidade do Rio de Janeiro, na ilha de Villegagnon. E o planetário, onde nós estamos filmando, ele é um instrumento de ensino da astronomia e da navegação astronômica. Aqui eu recebo o meu aspirante, que saiu da sala de aula, recebendo a matéria mais técnica, e vendo as teorias, e aqui ele consegue observar. Ele vê ao vivo, praticamente, o movimento dos planetas, o movimento do Sol, o movimento de toda a esfera celeste. E aí ele passa a entender aquilo que ele verá à noite, quando ele estiver a bordo do navio da Esquadra Brasileira. Desde o primórdio da humanidade, havia dificuldade para a navegação à noite. Então, os antigos já começaram a identificar algumas estrelas, algumas constelações, e aí praticamente mapearam todo o nosso céu. E o meu aspirante hoje, quando sai da Escola Naval e vai fazer uma viagem ao redor do mundo, na sua viagem de guarda-maria, no navio escola, ele consegue, à noite, identificando a constelação, identificando a estrela, ele usando o sextante a bordo do seu navio, independente dele esteja próximo ou longe da Terra. Um exemplo, no meio do Oceano Atlântico, ele poderá, através de três estrelas, bem identificadas, ou até planeta, ele poderá, então, posicionar o navio, e é tudo que a marinha precisa. Sair de um lugar e ir para um outro lugar, com segurança e certeza, sem colocar o navio em risco. O planetário, realmente, ele potencializa a utilização do aprendizado. A carga de matérias dada em sala de aula, ministrada lá, é muito grande. E, às vezes, o aspirante em sala de aula, ele fica sem entender ou imaginar aquilo que eu estou falando e ensinando através de slides. Quando chegamos aqui, é como se uma cortinha se abrisse. Ele conseguisse desvendar os mistérios da astronomia, os mistérios do céu. A partir do momento que eu recebi o Hiperlab digital aqui a bordo da Escola Naval, praticamente fiquei entusiasmado com esse equipamento que eu tenho a bordo. Fácil manuseio, praticamente custo zero em termos de manutenção, e nós temos essa facilidade de operá-lo nos dois hemisférios, tanto de dia como de noite, a qualquer hora. Ele é um equipamento fácil de ser ligado, de ser desligado, então, não tem muito problema de nós operarmos o equipamento aqui na escola. Além da instrução que é feita ao aspirante da Escola Naval, na técnica da navegação, nós temos também esse espaço, é aberto à comunidade do Rio de Janeiro, aos colégios municipais, a faculdades, a instituições de nível superior que aqui vêm e comparecem visitando a escola. E nós temos a oportunidade, e é um prazer, mostrar esse equipamento, mostrar o nosso céu. E como experiência é fantástico, a gente vê os olhos das crianças, quando a gente projeta as constelações, o movimento da esfera celeste, quando a gente consegue, através do controle remoto, fazer um zoom no planeta Saturno, mostrando seus anéis, a criançada adora, fica entusiasmada com a matéria que está sendo projetada. É uma ferramenta fabulosa, praticamente eu não me vejo ensinando a astronomia e a navegação astronômica sem recurso na minha mão.